Música Olha, é extremamente desordador um processo completo de destruição Do patrimônio público brasileiro A gente não tem palavras para dizer o que a gente está sentindo Porque são anos de trabalho, de organização Os funcionários chorando Porque está tudo destruído Tiraram os HDs dos computadores Pedras, gasolina, álcool, tudo estocado nas portas É um desastre, desastre A Polícia Federal já historiou tudo O reitor vai chamar o Conselho Universitário Aliás, o próprio Conselho está dizendo que vai se autoconvocar O Conselho Universitário O pessoal da Prefeitura vai entrar agora Principalmente eles para a limpeza, a organização Vai haver um levantamento dos processos Para ver o que aconteceu, que alguns foram rasgados E a gente está fazendo então um relatório de diagnóstico O setor financeiro foi altamente devassado A gente não sabe o que tem ou deixa de ter Isso prejudica os empenhos Toda a parte de procedimentos que a gente estava em compra Eu não sei como é que vai ficar Isso não é democracia Isso é terrorismo Isso é depredação do patrimônio público brasileiro Isso é terrível Isso é terrível Isso é terrível Isso é terrível Isso é terrível